Renata, de 2014 para antes, você era funcionária. De 2014 para antes, em 11 anos, CLT. CLT? É, eu trabalhei... Como é que foi sua jornada como CLT? Meu primeiro trabalho foi aos 18 anos, eu entrei na faculdade de economia, e daí eu fui trabalhar no Citibank, que foi meu primeiro emprego. O Citibank hoje não existe mais no Brasil. Mas fui trabalhar no banco, foi uma grande escola para mim, e aí depois eu passei por bancos, passei por corretoras, voltei para o Citibank seis anos depois, daí depois fui para outras corretoras e tal, meu último emprego era numa corretora grande de São Paulo, trabalhando já num cargo de chefia alta, era a rede de distribuição de produtos institucionais, mas era uma coisa que não me completava tanto, e eu acho que eu tinha muita capacidade de fazer muito mais coisa. Mas já fazia um bom dinheiro como funcionária. Já, já. Estava dentro de uma zona de conforto. Sim, com certeza, com certeza. E eu tinha muito essa cabeça do final do mês você ter que ter o salário. E foi difícil para eu mudar. Hoje em dia, empreendedora, risco, risco em tudo, sabe? Nos investimentos, risco na vida, risco nos empreendimentos, tudo. Mas antes, a minha cabeça era mais setada para isso. Eu preciso do meu salário, do meu benefício. E isso foi mudando conforme eu fui empreendendo e foi dando certo. Mas não é uma jornada, assim como não é a jornada do atleta, não é uma jornada linear que você só sobe. Você cai muitas vezes, você acha que está certo uma coisa e não está. Tem muitas coisas aí no meio do caminho que você aprende a lidar. Mas como um Red, que estava ali com um salário legal, numa grande corretora, com uma rede de benefícios, como é que começou a surgir essa decisão de pular? Veio uma oportunidade muito boa para você empreender ou você saltou mesmo? Tipo, saltou de um navio seguro para o mar para nadar, buscar um outro barco? O mercado estava muito ruim no finalzinho de 2013. No mercado financeiro tinha acontecido várias alterações. E todas as entrevistas de emprego que eu fazia em bancos, em corretoras, nada me agradava. Era uma coisa assim, tudo era muito... Eu não ficava... Nada brilhava o olho mais, sabe? Até porque o CIT era uma baita instituição. Não, mas na Nino já não era o CIT. Era uma outra corretora. O CIT tinha sido... Foi meu primeiro emprego, depois, seis anos depois. Então isso foi... É, eu fiquei 11 anos de CLT, né? Então eram outras empresas. Mas já não estava mais brilhando o olho e tal. E daí eu tenho um amigo que mora em Miami já há bastante tempo. E aí ele sempre falava para mim, Poxa, começa o seu negócio. Você não vai ter um cartão chique de um banco. Porque às vezes tem muito isso de você ficar muito ligado no teu status em relação ao cargo que você tem. Mas você não está ganhando dinheiro. Não adianta nada. Só vende a bandeira. É, exatamente. É o que eles dizem que é olho azul em gente feia, né? Isso é. Porra nenhuma. Então, e daí eu fui, mas assim, morrendo de medo. Morrendo de medo. E tem uma outra coisa. Eu não sou de família rica. Então, meus pais dependem de mim também. Para ajudar em casa, fazer as coisas que tinham. Então, tem toda uma estrutura atrás que, se eu falho, eu tenho outras pessoas ali que dependem também. E com quantos anos você estava ali, Renata? 27. E aí, né? Não, 27, não. 20 menos, né? Não, 28, é. 28. 2014, 28. E aí, mas como é que se decide sair de uma dessa? É, e daí foi. Foi. Não foi assim. Não tem muito o que pensar. Foi. Foi difícil. Teve algumas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram na época. E aí, foi um ano difícil, 2013, desculpa, 2014 foi um ano difícil, muito bump on the road. E aí, começou a dar certo em 2015. Ainda assim, considerando que eu ganhava no banco, já era muito bom. Mas aí que você vai conforme, é um negócio de você ir aumentando de padrão de vida e melhorando a sua situação. E daí você olha para trás e fala assim, nossa, é muito louco como a gente muda a nossa percepção. Mas, e assim, só foi. E aí, o meu apetite a risco também foi aumentando conforme as coisas foram dando certo. Muito legal.